Amém Amém Não me vou sem despedir Vem às cadas da igreja Não chores por eu partir Eu um dia torno a vir Sei que Deus quer que assim seja Não chores por eu partir Eu um dia torno a vir Sei que Deus quer que assim seja Tenho o mundo à espreita Deixo uma razão pra aqui voltar Por favor aceita Que aqui não posso ficar Tenho o mundo à espreita O Alentejo vai me acompanhar Na hora da ceifa Meu amor Eu hei de lá estar A papoia a florir Mesmo sem ser semeada Pinta o campo de cor Assim como o teu amor Ilumina a minha estrada Eu sei se a saudade Eu sei que por mim vão chorar Não sei se é isto Eu tenho o meu destino Mas eu tenho de abalar Tenho o mundo à espreita Deixo uma razão pra aqui voltar Por favor aceita Que aqui não posso ficar Tenho o mundo à espreita Tenho o mundo à espreita O Alentejo vai me acompanhar Na hora da ceifa Meu amor Eu hei de lá estar Eu hei de lá estar